E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, eu vou com o Sabre, hoje eu vou com o Sabre Sejam muito bem-vindos, sim, corrida de carros potentes, jovens, que da hora, velho A última corrida que saiu hoje foi uma de moto e agora uma corrida de potentes Sim, estou muito feliz, espero que vocês também estejam, se você gostar do vídeo não esquece de avaliar Deixa já, já para lá, desce, dá um joinha, entendeu? Vamos estourar o like nessa bagaça, jovens Até quando de hoje eu vi que ela é bem enroscada, sabe essas corridas enroscadas? Dá uma corrida enroscada, velho Aí, qual que é a parada? Ih, saí sem turbo, me fodi Ei, cuzão, sério que eu levei esse díblio do jogo aqui? Ué? Cadê, porra? Tem uma entradinha por aqui, só pode ser por aqui, vai lá gente, vai, 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 vai Vai, vai, vai amigo, vai amigo, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vai, 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 vai Boa, passamos, tá todo mundo atolado aqui Saiam, saiam, não, não me bate, me dá espaço, sai Sai, é sério isso? Me dá espaço, cacete, aí, tô ajeitando o carro, tô ajeitando, tô ajeitando Ajeito o carro para a Tiff, ajeito o carro para a Tiff Boa, garoto, passamos, pegamos mais um checkpoint Eita, caralho, carro potente é foda, mano Aqui a gente não vai ter muito espaço para fazer nada, não Vai, sai uma milhão aqui, beleza, tamo em terceiro lugar, jovens É da hora trazer uma coisa diferente, não é só ficar naquelas rampas de supercarro, não, mano Tem hora que a gente tem que trazer um bagulheto assim, com os carros irados Porque GTA é isso, cuzão, GTA é variedade de carro, variedade de mapa, variedade de coisa A variedade da porra toda, é isso que esse jogo, por isso que o jogo até hoje está vivo, né Porque o bagulho é sempre diferente, parceiro Sai da frente, seus cuzão, vamos lá Sexto lugar, eu só estou piorando na corrida, a corrida é realmente bem difícil, bem travada O criador do mapa, ele falou que a corrida era bem travada Ah, sério, mano Caralho Vai, 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 o maluco está tentando sair Vai, 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 vai que ele saiu, vai, 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 vai Não, Rickzão, filha da puta, não trava Boa, partimos, vai Vai embora, vai, 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 vai Mano, olha o meu carro, velho Parece que eu estou com uma latinha de sardinha, parceiro Que agonia Puta, que pariu, a percorrida está foda, mano, está apertadíssima A galera está mega se travando aqui atrás O primeiro fica em vantagem, né Se ele não fizer cagada, ele se dá benzão nessa porra Foda quem está para trás aqui, ó A galera que está para trás só se ferra, só Só se ferra Vai, seus putos Vai, caralho Boa, conseguimos Boa, time Caralho, foi de boa Ah, de boa, cacete, olha isso Eu vi o checkpoint final e falei Ah, já era, acabou isso aqui não, mano Vai ter a etapa aqui do Do challenge, né, da rampona Caralho, mano, os caras ficam bater Que merda, que merda Que merda, para de bater Ah, caralho Boa, me empurra, me empurra, amiguinho Mas calma, Killer, sem pressa Killer Shadows, cacete Boa, garoto Fomos muito bem Ah, não Meu caralho Que raiva, velho Pior que foi culpa minha, velho Ninguém me atrapalhou nem nada Eu fui um idiota mesmo Vai, gente, vamos lá Vamos lá que é difícil, mas é da hora É difícil Olha que da hora, velho Olha que da hora visto o pôr do sol O pano dos carrinhos subir Ah, porra, sério, amigo Eu não baixo na mãe Para ver se ela vai curtir Um tapinha no popote desse Aquela vaca Porra Nem sei quem foi Estou xingando uma mãe aleatória Me desculpem, senhora mãe Que está sendo xingada Mas enfim É que dá raiva, né Dá bastante raiva Puta, olha o que eu fiz Eu sacaneio o cara também Aí veio outro e me sacaneou também Ô, meu cu Mano, que raiva, velho Eu não vou conseguir fazer isso aqui Nunca Eu acho que eu não vou conseguir fazer nunca Na moral Eu ia colocar fantasma Se tivesse colocado fantasma Agora ia ser bem mais divertido, mano Eu não ia estar passando raiva Não adianta, gente Meu Deus Meu Deus Não adianta ele chegar no porradão No porradão cabuloso, entendeu Eu tenho que ir na moralzinha Eu tenho que ir de boa Já é muito difícil fazer essa porra Sem ninguém se matando Vai Vai, vai, vai Vamos na moral Vamos na moral Não, não, não Para, 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 para Para de bater Que ódio Vamos de novo Calma Dá muita raiva isso Dá agonia Até quando dá um bagulho Dá agonia Dá agonia, velho Boa Arrancamos Vai Partiu 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 GG time Chegamos na primeira plataforma Caralho Apesar de checkpoint Ah, puta Sério, carrinho Você não vai me deixar na mão agora, né Aí, garoto Fumo Fumo A gente fumo A gente fumo Nos shoppings Para moda Para a gente Lanchar Eita Porra Não, não, não Sem empurrar Sem empurrar Pelo amor de Deus Sem empurrar, viado Caralho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Marcelo Não, não, não Não, não, não Seu filho de uma puta Que ódio Porra, a vez que eu cheguei mais longe O maluco me tirou do bagulho Mano Eu vou gravar mais mapa hoje Cacete Vocês são fo... Vocês ficam bravinhos Ah, vou zoar o Partiu Mas vocês dão reis De foda Vocês desligam o videogame, entendeu Eu não Eu vou gravar outro mapa Depois desse Quando vocês são sem mãe Assim Cara Vocês me ferram bastante Assim Eu sei que Eu não sei se vocês sabem disso Mas é Vocês deixam minha vida bem ruim Quando vocês fazem esse tipo de coisa Eu não vou foder Vai Não, empurrãozinho Vai, Luiz Sai Sai, riquezão Cacete Vai, carrinho Vai, carrinho Ah, meu carrinho Carregou Vai, boa Alguém me deu um popote Agora foi um bala popote Boa Ah, não Riquezão Se fodeu Que seu otário Se fodeu Caiu sozinho Porque é trouxa Otário Fica pra trás aí Como já diria esteirinho Fica pra trás aí Otário Ah, lá vamos nós Velho Caraca Isso aqui é muito difícil Na moral Travei hard Ih, travei Abriu uma ponte Abriu uma ponte pra galera Amigo Mano, que vontade De estuprar um brother desse Na real Na real Eu tenho vontade de estuprar um cara desse Essa é a verdade De pegar ele e tacar um pepino no brioco dele Puta que pariu, mano Vou ter que subir essa porra aqui de novo Eu acho que não vai dar, não Ninguém fez Ninguém concluiu Já é 6 minutos de pista Ninguém Conseguiu fazer esta caralha Ali, olha Olha aquilo ali Não dá, parceiro Vai amigo Vai amigo Vai amigo Vai amigo Alguém vai me bater Ah não Os caras estão esperando Beleza Vai Para 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 Vai Não Eu não estou conseguindo Para Vai Alcide Alcide Samurai Vamos lá amigo Não é Para o outro lado Para o outro lado Para a Toff Foi Boa garoto Caralho Mano, será que para frente Fica muito mais difícil Que isso aqui Boa garoto Boa time Boa time Ai caralho O maluco não caiu Velho Aqui deve dar alguma merda Puta que pariu Meu carro está ralando no chão aqui Merda 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 O carro é muito baixo Mano Boa Consegui Calma Calma não Sem sacanear Nossa Rafa Prato Se você não me sacanear Eu vou te amar muito Para sempre Olha o riquezão Te ajudei Ajudou a me ferrar O filho da puta Caralho Meu carro travou Mano Espera Eu estou fumaçando muito Caralho Eu estou caindo Agora que eu me liguei Que eu estou caindo Aquele suporte Que eu tenho ali atrás Aquela porra está me fudendo Mano Vai 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 carrinho Puta eu travei Mano Me ajuda Rafa Me ajuda Rafa Não Vai carrinho Vai carrinho Vai carrinho Filha da puta Anda Caralho Que agonia Ai cacete Eu não estou conseguindo Mano Eu estou travando a pista Meu carro Meu carro não vai Não Eu vou chorar muito Eu não consigo Porque eu tenho esta merda Esta merda ali Tem física implantada Nesta caralho Atrás do meu carro E ela ergue a roda dele E ela ergue a roda dele Não serve para nada Isso é pequeno drag Isso não serve para nada Mas para subir isso aqui Deixou impossível Olha Ah mano Na moral Na moral Tio Na moral Mano Na moral Eu estou muito triste Nossa Eu não acredito Mano É sério Eu nunca pensei Que essa porra fosse me fuder Caraca Que ódio Tô com vontade de morrer mesmo Ai caralho Tio Na moral Parceiro Na moral Parceiro Olha ali Olha como ficou aquilo ali Ah não Não Eu estou Sério Me dá NC logo Galera Na moral Na real É que Ai Mas não Que vontade de dar Raging Kit Eu estou com vontade de desligar o Playstation 4 E de jogar ele pela janela É só isso que eu estou com vontade Nossa Que ódio Olha o cara Ainda está chovendo o carro Viado Está dando dor de barriga Eu vou ser uma pessoa com estresse Na minha vida Por causa dessa porra aqui Na moral Vamos lá Vamos continuar O Rafa Prats Que estava atrás de mim Aquela hora Terminou Ah olha aí Mano Olha aí Mano Era só terminar essa rampinha E meu carro não faz Tio Oh Oh Na boa Na boa mesmo Assim Que merda Vai xaropão Vai você Vai que eu vou tentar mais uma Aqui Vamos lá Carro bosta do caralho Olha isso Mano Ele fica em cima dessa Caralha Aí minha roda Fica no ar Puta que pariu Que vontade de chorar Tá Foi uma Beleza Ajeita o carro Nessa caceta Foi mais uma Ajeita o carro Nessa caceta Foi outra Outra Vickzão Me espera não Filha da puta Termina essa porra Até quando o Vickzão Que se ligar Ele é um Filha da puta Termina caralho Me dá NC Me dá NC Que meu carro não vai Mano Meu carro não vai Cusão Meu carro não vai Vou tomar NC Na moral Pau na bunda Só quero sair desse mapa Caralho Tem chance Tem esperança Filha da puta Consegui Consegui com o carro Merda Viado É isso aí Porra Porra Ai Tô muito feliz Se você gostou do vídeo Se você tá tão feliz Quanto eu Dá o seu joinha Esse merece muito like Esse vídeo merece 10 mil likes Desafio Se sinta desafiado Porque eu fiz esse mapa merda Vocês vão dar 10 mil likes É isso aí Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patif Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau